Professores interessados em divulgar a língua portuguesa, a cultura e a literatura nacional em instituições universitárias estrangeiras podem se inscrever na CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. Acompanhe como fazer para participar do programa na reportagem de Daniela Almeida. Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, o que esses países de quatro continentes diferentes têm em comum? A língua portuguesa. 7,2% do território do planeta estão unidos pelo mesmo idioma. E o interesse pelo português cresce além das fronteiras. Para promover a língua portuguesa no exterior e divulgar a cultura, história e literatura do Brasil, o Ministério das Relações Exteriores criou em 1999 o programa Leitorado, que financia professores com essa missão para trabalhar em universidades estrangeiras. Somente em 2010, cerca de 3.800 alunos de todas as partes do mundo aprenderam mais sobre a pronúncia, significado, estrutura de frases e semântica do português falado aqui no Brasil. Hoje, 68 universidades estrangeiras são parceiras do governo federal neste programa. É um programa que não se concentra na Europa, na América do Sul, na América do Norte, em locais que tradicionalmente recebem eleitores, mas que se abre para a Ásia, que se abre para a África. Mas a ideia é que ele se estabilize e que possa atrair cada vez mais profissionais brasileiros de todas as áreas para essas oportunidades que são criadas e que muitas vezes são desconhecidas. Até esta quarta-feira, dia 24, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ligada ao Ministério da Educação, recebe inscrições pela internet para novo processo de seleção de professores que querem participar do programa leitorado. Os professores brasileiros selecionados, chamados de leitores, vão ocupar a vaga por dois anos, permanência que pode ser prorrogada por mais dois anos. Para se inscrever, o candidato precisa ter nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos, curso superior e experiência didática no ensino de língua portuguesa para estrangeiros. Os selecionados para dar aulas de língua portuguesa no exterior vão receber do governo federal auxílio financeiro, que varia conforme o país de destino, e passagens aéreas de ida e volta. As universidades visitadas podem oferecer também benefícios, como alojamento, transporte e até salário. As inscrições devem ser feitas no site da CAPES até esta quarta-feira. Os leitores selecionados já começam a trabalhar no segundo semestre deste ano.